Olá pessoal da internet, aqui é o Dio. E aqui é o Eli. Nós estamos aqui nos videões missionários, deportando o que estamos. Me passou o rosto, meu filho. Aqui o Tieto Teles. O Tieto e o Tony. Aqui o meu parceiro. Observação, um dos melhores segundeiros do Brasil. Antes de eu fazer a primeira voz, eu cantava em segunda voz com outro rapaz. E eu aprendi a fazer a segunda voz com esse rapaz. Põeia um cdzinho lá, ficava ouvindo, fazia umas clubrinhas da aula. A gente tentava, pelo menos, né? Legal, é um prazer estar aqui com vocês. Estar com vocês também é um sucesso, intuitivo, na Rádio Góspel. Sempre tocando a música dos nazireiros. É uma música que fala só de originário que eu tenho tentando. Ele fala, passa a música de Vendão, rapaz. Isso aqui é meu mesmo. É, é duro acertar, né? O Tieto é fácil, tem vários sucessos aí no Brasil. Dois ungidos. E sem contar os demais que o pessoal gravou aí. Meu Deus do céu! E a gente quando acerta... Não, não, não. Eu aprendi contigo. Quando a gente deu. É, porque... É... Deus dá pra gente, né? Pra gente desfrutar aquilo que Deus nos deu. Verdade, verdade. Você compõe, você canta. E assim a gente vai trabalhando, né? Mas também passa pra alguns cantores, pra que eles também divulguem, né? Essa obra maravilhosa que Deus deu, não é verdade? Maravilha. Não é sucesso, vamos contar uma coisinha aí, doutor Tito. Isso, vamos lá. Isso é dojo agido, né? É, vamos lá, vamos lá. Essa canção é fundamental. Onde tem ungido o milagre vem? Onde tem ungido tem poder de Deus? Onde tem ungido algo acontece? Onde tem ungido cheio de poder? Onde tem ungido não falta esperança? Onde tem ungido que tem ungido. Onde tem ungido que o céu se arre. Aqui tem poder e o céu nesse lugar. A gente é acostumado cantar as composições nossas. E a gente ama pra igreja, não é? A gente não é cantar nada pro paradigma. Mas essa música é fenomenal, Tito. Essa música é um sucesso no Brasil, que Deus me agradeceu. A gente gravou primeiro, né? Então, olha aí, eu liberei essa canção pra Barilda Boadieri. Ah, sim. A Barilda Boadieri gravou essa canção. E o Mel, que falou pra mim, que a partir do momento que ela gravou essa canção, o ministério dela é uma adenada. Foi um outro ministério. Isso foi muito abençoado. A Barilda foi muito abençoado. E então, enfim, graças a Deus por isso, né? Toda Onza e Toda Glória. Essa música já tem... Não, Toda Onza e Toda Glória. Seis anos gravada, né? A gente não é nada. Seis anos. A gente não é? É bacana. É falso, sorrisando e parece que vai ter uma bacana. Não sei dele. Igual tava comentando a pouco. Mas tem também algumas canções também que a Mara gravou, né? Se a luta está difícil, vou dobrando meu joelho. Quando me sinto acasado, vou buscando primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem desse mais do que este que eu conheço. Ele não manda ofício. Ele não manda ofício. Ele vem pessoalmente. Ele não manda recado para tudo lado a lado. Isso mexe com a gente. Porque ele é o Deus descrente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu posso voar livremente para onde eu quiser. dê. É isso aí. É isso aí. Gente, só para matar a saudade. Olha, Quanto tempo de gravar, Tito? A gente está lá há 5 anos, né Tony? 5 anos. 5 anos. Mas graças a Deus a gente está viajando. Nossa agenda está lotada. O Brasil todo. E as nossas canções, que nós gravamos há 15 anos atrás, aí. É como se a gente tivesse gravado agora. Então isso é uma alegria muito grande para a gente. Porque temos a bênção de Deus. Assim como vocês tem a bênção de Deus, com o bataleão do cantos. pra mídia vocês ainda são novos pra gente vocês já são amigos velhos mas também, 25 anos de carreira a gente é covardia mas o que eu estou dizendo assim que está vindo uma remessa de gente muito boa a gente está vindo do pavilhão pra cá e a autônia falou assim olha quanta gente nova amém por isso o evangelho e depois daqui a um tempo a gente já começa a franquear os cabelos mas depois a gente vai botar tchim em cima do rio adota os personagens mas ele é modesto gente o tito, além do talento que ele tem é uma das pessoas mais humildes simples que eu já conhecia tem pessoas que tem talento e parece que tem o rei da barriga né mas o tito olha, tito é um tito né a gente vai mais com o tito porque eu sou a primeira voz e se é a primeira voz, eu não sei se é o caso aqui você compõe mais, entendeu? é os papagaios, eu falo tudo a turma chega e me diz, quem que compõe vocês hoje? é o tio então eu estou no tito por causa disso mas essa dupla tem servido de muita inspiração para os nazareus desde o começo né sempre ali na nossa casinha quando pagava aluguel ainda chegava no serviço cansado, finalitário nossa alegria era chegar e colocar um servizinho de todo tipo ali né era o disco, era o disco quando eu conheci você você conhece a minha história eu vendia coxa na rua batia de porta em porta dentro de coxa né sol, toalha de banho, camisa e você era pedreiro né não é verdade? eu me lembro do primeiro disco que a gente gravou eu estava vendendo coxa na rua uma casinha lá em cima botando discão da gente e eu levasse ao vivo o vovô e eu estou aqui vendendo esse sol sem comer entende? foi difícil pra gente também né e você quando eu conheci você estava começando a cantar o pedreiro outro dia eu perguntei agora o disco já era construtor hahaha é, já queria mudar até o novo né imagino mais que bênção gente olha tudo que vocês vêm acontecendo na vida dos nazareus hoje é inspiração desses dois aqui a gente seguiu os passos na composição eu ficava ouvindo as composições do Tito e falei meu Deus quanto que eu vou compor consegui ter mente pra compor desse jeito nessa altura e hoje pela misericórdia de Deus está aí Damaris Suelen Lima Os Levita Amanda Ferrari e por aí vai uma infinidade de pessoas que gravam nossas composições e mas só que a gente aprendeu a respeitar quem que já vem construindo isso antes porque se hoje nós temos o privilégio de vender uma canção alguém hoje sem dificuldade de comprar uma canção nossa esses homens aqui ó teve que desgravar a terra e eu sei que no passado se você cobrasse uma... não cobrar música e também quando alguém chegava eu vou botar vocês aqui por mão fica uma rodada com a gente aí desculpa que você é orientalista aqui mas é eu vou botar música aí eu... é... os caras chamavam para o cenário é é é é é hoje por exemplo essas pessoas os cantores já perguntam como que é maneiro que vocês trabalham é é mas foi muito difícil para a gente no começo né então a gente ficou muito feliz pelo carinho de vocês né e isso a gente fica alegre por saber que o nosso trabalho é está dando fruto vocês são de certeza todos é as pessoas que aceitavam Jesus né através do nosso amor a gente está muito feliz e vocês vão estar continuando a isso né e muitos quero mandar um abraço a todos a churras né dos cantores né desse Brasil né que cantam as músicas da gente os irmãos da igreja dizendo assim né pega o playbag qual cantar assim né esses são os maiores representantes da gente não é verdade só que os nazis são os maiores representantes da gente são os irmãos que cantam as comunicações da igreja né maravilha Um abraço a todos os nossos pastores. Ô, Gil, já que você vai pôr lá no Face, dá pra nós fazer um merchan do nosso telefone? Não, telefone. Eu quero mandar um abraçado aqui. Vamos ver isso aí depois. Daniel e Samuel. Isso. Daniel e Samuel também são amigos. Daniel e Samuel são amigos. A gente tem essa conversação. Acaba com aqueles meninos pra gente rir demais. Rir demais. Outro dia eu fui em Goiânia, aí eles pegaram a gente em Goiânia, um menino é bom e só fazer um churrasco pra vocês. Quando eu fui pra casa, o Daniel tava construindo, casa não, uma mansão, né? Aí, não sei se você já terminou, porque era muito grande a casa. Não, grande, grande. Aí, fez um churrasco, mas eu rir. Ah, faz um monte de que a gente viu muito depois. Não, são demais, são fantásticos. Uma doação é isso. Inclusive, o povo de Goiânia tem um senso de humor muito grande, inclusive. Eu tido lá semana passada, eu tido lá. Seis dias. Seis dias. E são muito bacanas, eu gosto muito. Inclusive, vamos destacar aqui a Plane Tudo Gosto, que é uma gravadora que tá chegando aí. Opa, opa, olha. Brasil tudo aí, editão. Plane Tudo Gosto. Gosto tá vindo com força aí. É bebezinho ainda, três anos, rapaz. Bebezinho, já ouviu bebezão desse tamanho. É, vocês tão vindo aí. Marcos Matheus, quem mais? Marcos Nunes. Quem? Adriana Guiar. Adriana Guiar, Marcos Matheus. Marcos Nunes. Marcos Nunes. Gosto aí, em 2013. Tudo de Goiás. Rapaz, o céu de Goiás é a terra da bênção. Tá lá o presidente, só viu o presidente lá. Ele não gosta de aparecer, mas... Oi, o senhor de Goiás. Oi, oi. Oi, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. É, oi. Nosso amigo aí, ó. Você deu um espaço pra gente aí. Gente, tá chegando disco novo também, né? Tá, chegando disco novo. Disco novo, Toritíco, aí daqui a uns dias. É, estamos pedindo a Pé de Deus. Estamos elaborando, vai ficar muito bonito. Maravilha. Maravilha. Fone Toritílico, 41-3248-8489, Curitiba. Se quiser nos contratar também, deixar nosso contato aí, ó. Você pode ligar para 014-3263-0550. Vai falar com a irmã Joana. 3263-0550. Para encerrar, vamos fazer de outro? A cara de você é não. Na minha casa não, na minha casa não, o inimigo não bagunça não, profetiva não. Na minha casa não, na minha casa não, na minha casa não, o sangue mesmo é nossa proteção, da porta ao portal. Na minha casa não, na minha casa não, o inimigo não bagunça não, profetiza irmão. Na minha casa não, na minha casa não, o sangue mesmo é nossa proteção, da minha casa sim. Na minha casa sim, na minha casa sim. Só pensão, só pensão, só pensão, só pensão na minha casa sim. Já fiz outra. Compositoria é assim, não tem jeito. Um abraço, um beijo. Descabe a história, pessoal. Valeu, Tchimão. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.